Música Não me sigam, não me sigam, eu não quero pessoas me seguindo, eu quero ficar no meu canto sozinha, eu já falei pra vocês não me seguir, para de me seguir inferno! Meu Deus, é muita gente, sai! Como vocês sabem que sou eu? Ah, tem meu nome em cima, inferno! Melancia, ok, a gente vai ir nessa sala com... É M Não, tá uma gata, virou a lata, 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 virou a lata A xiraquinha é louca, mano Foi xiraquinha, se ele vai ver nesse clipe, tudo bom, mano? Você é doida Não tanto quanto é M, mas... Eu sou uma doida boa, pelo menos Fala uma coisa boa aí Ah, sei lá, mano, eu como teu... Cê tá amarrada aqui comigo, nesse contrato da paixão M, atrás de você, o milharal, olha o milharal, que bonito Nossa, que milharal bonito O cara tá parado, não queria falar nada É assim, o killer? É, o killer tá parado Ele tá literalmente parado, ele não tá se mexendo É, ele tá parado Ah, mas faz do lado sério mesmo Cê tá parado, vamos dar a meia volta, a volta e meia vamos dar O anel que tu me deixou, era de vida e se quebrou O amor que tu me diz, era porque se acabou, tchau Meu chat é bem comportadinho, eles são bem comportados Sabe por que que eles são bem comportados? Porque se não se comportar, alguma pessoa vai pegar eles E essa pessoa que vai pegar eles, eles não gostam Você quer que eu demonstre quem vai pegar vocês à noite Se vocês me desobedecerem? Gustavo Lima vai pegar vocês, hein, chat? Corre, negada! Não, não desista dos seus sonhos Até porque você já ouviu falar em cabo de vassoura E suponhentamos que você vai ter a vida Suponhentamos? Nasça uma planta pra sobreviver E que pode ser que mude a alternativa do Dom Pedro II E o padre quando for rezar a missa vai querer uma latinha de cerveja Tia, eu vou ser milionária E os sorteios que eu vou dar na Quarta Sub vai ser um PC Um dia Viva a garela Garela Não, não, se ele levantar é zoeira Ele vai levantar, né? Não é possível Não é possível, mano Só pode estar zoando que o cara levantou ainda Depois de ter levado uma surra de piru Vou até tomar, vou até tomar Enfio o olho no... Se você votou no Bolsonaro Desculpa levar pro lado político Isso foi pra parar? Porque eu não vou parar não, mano Pra que isso, mano? Nossa, mano, pra que isso, velho? E obrigado pelo seu sentimento Perteza que vamos usar bem sempre M, se ver um titã pelado, corre Mano, você vai ver qualquer coisa pelada na minha frente Eu corro, velho Vai, Foquinha Ai, ai, ai Vai, Foquinha Vai, Foquinha Vai, Foquinha Vai, Foquinha Vai, Foquinha Ele não me viu, 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 caralho, ele não me viu. E se a gente mandasse um e-mail para os criadores lá de Dead by Daylight e falar, ó, faz um killer de Gustavo Lima. Seria muito massa, né, mano? E aí E aí